Abertura 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 E o amor, o casacabio, 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 E o amor, 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 casacabio, Música Música Não quero mais brincar, só me juro com você Não quero mais brincar, só me juro com você Não suporto mais brincar, só me juro com você Não suporto mais brincar, só me juro com você Não suporto mais brincar, só me juro com você Não suporto mais brincar, só me juro com você Música Não suporto mais brincar, só me juro com você Música 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 Música